e aí pessoal beleza hoje vou mostrar um pouquinho do meu dia aquela doida ali também é doida ela também tem trabalho com youtube é nós vamos fazer um vídeo hoje na lagoa lá naqueles caminhos lá que eu falei pra vocês no último vídeo é o que estou divulgando já aí lá eu vou lá hoje vou lá numa lagoa vamos ver tá chovendo e sempre quando chove o pessoal gosta de ir lá pegou água não pegou se está baixo está alto mas eu vou lá dentro de uma trilha uma trilhinha pequena mas vamos lá deixa o like comenta e compartilhe e vamos para o vídeo vai é o que é não sei não vai todo mundo pela estrada fora eu vou bem sozinho levar esse salgado para vovozinha rapaz se não fosse se não tivesse vindo com essa calça ia tomar um banho com esse short eu vinha tomar um banho na lagoa aqui ó pessoal olha aí coisa bonita não tem coisa mais bonita do que essa vista não minha barriga tá roncando parece que eu nem comi eu vou ver se eu consigo fazer 11 vídeos não 12 e fica com mais 12 para fazer o próximo vídeo eu já fico com 3 vídeos aí agora é armazenado é real e eu mostrei para ele lá só não sei se vai ter pique para hoje eu não vou subir ou não vou vou gravar meus irmãos e aí pessoal carvalho vamos galopar vai que cola ó pessoal a visagem a visão na verdade né visagem quem tem o ventinho está bom né pessoal para não dizer o contrário e aí 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 rapaz rapaz ela é só um menino rapaz é gente eu to voltando aqui porque a vitória assumiu lá está ela ei boi lá está ela perdida no meio do mato É o que? Eu achava que eu tava me escondendo Tava na armação Ai ai senhor Tá vendo pessoal? Eu acho que eu tô me escondendo Olha pessoal Essa daí ó É uma lagoa só Tá vendo? É uma lagoa só, mas tem chovido Muito Mas não devo nada Aí só dá Quando ela enche, ela enche A cara ali, ela se ajunta com a cara ali Com essa daqui Cadê meu Deus? Com essa daqui E a cara ali Ela é bem grande essa lagoa Aí tem outra do outro lado Também Mas vocês vão ver Aí tem outra aqui atrás Que eu vou mostrar pra vocês Ó pessoal E essa lagoa aqui Porém essa lagoa O pessoal sobe lá em cima Pra descer Pra cair dentro dela Tá vendo? Essa aqui é a famosa lagoa seca Aí eu tô sentado em cima No chão Que é na hora de ter uma morroia Agora vamos chegar daqui A pouco na outra Só subir essa rampinha aí Descer Já vamos cair na outra Na lagoa do cagado Não é do cagado não É do cagado Minha nossa senhora Que calor Manda fogo do céu Manda não O sol já tá queimando Aqui é onde que os quadriciclos passam Olha o rastro dele aqui Meu quadro Meu quadro é esse daqui Olha Aqui sabe Qual é a coisa Ainda soube correndo Ó Ainda soube correndo Vejam Deixa eu ver Tá demorando Então é essa pessoal Essa é a famosa Lagoa do Cagadur Espaçosa Pra você tomar um banho Boa Coxilo Olha aí Meu Deus, nunca pensei que essa lagoa ia ser tão grande Olha pessoal Quanto mais anda, quanto mais você vê Ela é larga Ela é comprida Olha aí Água que não bardeia Água boa Geladinha Hum Mas esse foi o vídeo Gente Deixa o like de vocês Comenta e compartilha E vamos pro próximo vídeo Se Deus quiser Com as forças de Deus Ficam com Deus Fui